Nina, tá tocando guitarra com o rabo, tá? Hein? Você toca guitarra com o rabo? Por que você consegue fazer isso? Hein? Fala pra mim, como que você consegue tocar guitarra com o rabo? Hein? Ô, lindeza, Nina, toca guitarra com o rabo? Toca? Hein? Toca guitarra com o rabo?